Existe o homem de verdade O moleque só imita A embalagem é bonita Só que o produto é de camelô Nunca funciona direito Parece perfeito, só que não durou Nunca funciona direito Parece perfeito, só que não durou Todo mundo já conhece Já tá mais falado que samba de breque A verdade sempre aparece Você não é homem, você é moleque É fake, é frio É o esquivarato em garrafas de jack É fake, é frio Você não é homem, você é moleque É fake, é frio É o esquivarato em garrafas de jack Eu falei que é fake, é frio Você não é homem, você é moleque Existe o homem de verdade O moleque é o pirata Até a desculpa é barata E na praça perdeu a credibilidade É o homem em bijuteria Não dá garantia, não tem validade É o homem em bijuteria Não dá garantia, não tem validade É que o homem de verdade Pode ser mais novo do que aparenta Não se trata de idade Tem moleque coroa com mais de 40 O moleque é sempre igual Nunca foi original Eu falei que é fake, é frio É o esquivarato em garrafas de jack É fake, é frio É o esquivarato em garrafas de jack É fake, é frio Você não é homem, você é moleque É fake, é frio É o esquivarato em garrafas de jack Eu falei que é fake, é frio Você não é homem, você é moleque Diz que é homem de verdade Mas não faz o seu papel Já vi de longe que é falso Desses que nem a cópia é fiel Esse é o que dá dor de cabeça É o similar, não é do bom Antes que ele desapareça, minha filha Se liga e liga no Procon É fake, é frio É o esquivarato em garrafas de jack É fake, é frio Você não é homem, você é moleque É fake, é frio É o esquivarato em garrafas de jack Eu falei que é fake, é frio Você não é homem, você é moleque É o esquivarato em garrafas de jack Você não é homem, você é moleque É o esquivarato em garrafas de jack Eu falei que é Você não é homem, você é moleque É o esquivarato em garrafas de jack É o esquivarato em garrafas de jack É o esquivarato em garrafas de jack